Olá, meu povo! Muito obrigado por estar aqui mais uma vez. Antes de mais nada, por favor, se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe, comente. É muito importante a sua participação aqui. Olha, principalmente agora, o que acontece, gente? O YouTube tem restringido a entrega das notificações para os nossos inscritos, que são mais de 100 mil inscritos, tem limitado os views dos nossos vídeos. Não violei qualquer política de publicidade, direitos autorais. Nossos vídeos são 100% aprovados pelo YouTube, mas faz parte do jogo aí, deixa isso para lá. Olha só, vamos nos colocar uma situação aqui. Eu não estou te dando opinião, eu estou te dando informação. E é importante que você divulgue isso para os seus familiares. Olha, ação revisional de fundos de garantia pela taxa TR. Eu vou te dar todas as informações que você precisa. O que acontece, gente? Tem muita gente que me liga, passa e-mail, mensagem, liga aqui para o escritório, Giovanni, e aí? Vamos entrar com a taxa TR, vamos entrar, vamos entrar. O que eu posso te colocar agora é o seguinte, espera, aguarda. E eu vou te colocar todo esse contexto aqui. O que é essa ação revisional do fundo de garantia, gente? De 99 a 2013, a Caixa Econômica, ao invés de corrigir o FGTS pelo IPCA ou pelo INPC, corrigiu pela taxa TR. Foi isso que eles fizeram. E essa taxa referencial, em alguns momentos desse período, chegou a ser negativa. E o que acontece? Nesse período também, o que o STF julgou? O STF falou o seguinte, que olha, caderneta de poupança não pode ser corrigida pela taxa TR. Então, a tese foi construída nisso. Se a caderneta de poupança, que é uma reserva social ali da pessoa popular e tudo mais, não pode ser corrigida pela taxa TR, o FGTS também não poderia ser corrigido pela taxa TR. Então, vamos ajuizar as ações buscando que o judiciário conceda e replique esse entendimento da caderneta de poupança para o fundo de garantia. Foi isso que foi feito. E, em março de 2018, o STJ julgou essa decisão nesse respa aí, olha, 1.614.874. E decidiu o seguinte, não cabe ao poder judiciário alterar índice de correção previsto em lei, mas sim ao poder legislativo. Essa questão foi colocada, publicada no tema, foi simulada, entre aspas, tá? Mas foi criado ali um enunciado no tema do STJ 731. E, com isso, os tribunais inferiores, porque essa decisão tem poder vinculativo, começou a julgar improcedentes as ações revisionais. O que que acontece? Já havia em curso no STF a DI 5090, ação direta de inconstitucionalidade 5090. É questionando esse índice de correção também. Houve ali ajuizamento de várias medidas cautelares dentro dessa própria DI. E, agora, o relator, em setembro, olha aí a publicação, em setembro, 6 de setembro de 2019, colocou aí, olha, suspensa a tramitação de processos que tratam de utilização da TR para a correção do FGTS. O que que acontece? Ele não deu a liminar, ou seja, aquela decisão do STJ continua valendo, os juízes têm aplicado. E, porque ele não deu a repercussão geral desse tema, e, em 12 de dezembro de 2019, praticamente no final do expediente, olha aí, 12 de 12 de 2019, eles irão julgar essa a DI 5090, está pautada, e, possivelmente, vai julgar essa questão da revisão do FGTS também. O relator desse processo é o ministro Roberto Barroso. Olha aí, informação dada, conteúdo vou deixar aqui na descrição. É muito importante que você divulgue isso para os seus amigos, familiares, para que eles fiquem antenados, e também não saia aí, contratando aí, entrando com as ações revisionais agora, de maneira displicente, que talvez seja mais ponderado aguardar esse julgamento, para ver qual vai ser o posicionamento do tribunal. Uma coisa importante, o tribunal, normalmente, tem um histórico, se a gente for olhar, a súmula vinculante número 1 do STF é favorecendo a caixa. E o que você vai fazer agora, no final desse vídeo? Vai lá para a playlist que a gente tem aqui, onde a gente estuda todas as súmulas vinculantes do STF, contextualizando com fatos que ensejaram a criação dessas súmulas. É muito bacana, é muito legal, até para você entender um pouquinho como pensa e como são construídas essas súmulas vinculantes, que tem força de lei. Olha aí, o STJ dizendo que não cabe ao judiciário legislar, não é verdade? Espero ter te ajudado, te informado. Continue aqui conosco. Um grande abraço e até nossos próximos vídeos. Tchau! Tchau!